O vídeo de hoje só começa quando eu acertar uma dessas bolas naquela cadeia ali. Lógico que eu vou acertar de primeira. Olha lá, olha lá, olha lá. Rapazes alinhadas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tamo no mercado, né? Pra começar, já fizemos o quê? Merda não, meu bem, é assim não, né? A gente fez uma doideira, né? Aqui, ó, segura as bolas aí, né? Tá aqui, ó, direitinho aqui, ó, aí, ó, tanto. A gente precisa comprar duas coisinhas. Um chinelo novo pra mim, porque esse daqui ele tá soltando, começando a soltar, ó. Cadê? Eita, saúde. Tá começando a soltar aqui, ó, esse. E eu vou usar esse aqui mais pra sair, né? Que eu não sou idiota. E também a gente precisa comprar... Que é a mesma outra coisa que a gente precisa comprar. Ah, é, a gente viu aqui principalmente pra comprar um Monster, porque nós tá com sono. Com sono desirregulado. A Duda tá mais com sono desirregulado do que eu. Então, ó, tamo ali na câmera ali. Salve. Opa! Antes de qualquer coisinha, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal. Clica no botão vermelho e inscreva-se. E, ó, vou falar nada pra vocês. Eu e a Duda, a gente observou que muitas das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito no canal. Então, ó, se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Se inscreve. O que que você tá fazendo no banquinho aí, cara? Tô testando. Tô testando o banquinho, né? Muito bem. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Legal. Bem louco! Então é isso. Vamos lá. Vamos primeiro pegar um chinelo, meu bem. Porque esse daqui eu tô comendo até de andar com ele. Tô até com medo de andar com ele. Vamos nessa, então. É, a gente fez um desafio aí. Eu precisei de dois chutes só. Eu sou muito bom, né? Como foi, eu fiz? Aqui, gente. Tá aqui o chinelo. Eu vou pegar o mais simples que tem. Eu só quero um que dê pra eu pisar. Não, esse daí não, meu bem. Esse daí é chinelinho de véio. É chinelinho de véio? Eu quero um assim, ó. Aí, ó. Flamengo, ó. 39, 40. Só falta ter meu tamanho. Aqui, ó. 41, 42. Perfeito aí, ó. Não gostei, não. Como assim? Aí, ó. Todo preto, igual ao que eu peguei. É igual, é igual. É igual. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É a mesma. É o mesmo, ó. Ah, tu uso todo preto. Não gostei, não. Como assim? Não ficou, não vestiu bem no teu pé. Por quê? Minha opinião. Meu bem. Ficou legal, véi. Aí, ó. Qual que tu quer, então? Vai, escolhe aí. Mulher, assim, gente. Quando você for... Quando você... Você aí, moleque. Moleque aí que namora. Tá ligado? Ou que não namora também. Quando você tiver uma... Ai. Uma namorada, uma mulher, uma esposa. Vocês vão entender o que eu tô falando, viu? Tem que ouvir, né? Tem que fazer o gosto. É. Ela não fala nada porque ela sabe que eu tô certo. Qual que tu tá achando legal aí, pô? Eu... Eu queria um simples. Um simples? Simples? Simples. 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 É cada uma que eu tenho que ouvir. Aí, aí. Pronto. Aí, aí, aí. Pronto? Então pronto, é isso. É isso que eu vou levar. Segunda coisa da nossa lista. Monster. Escolhe aí, meu bem. Esses aí já estão gelados. Que é o de maçã verde, o de... O de... O normal, o de melancia, o mango louco. Qual? Normal. Então pega aí o normalzinho e vamos pro caixa. Nossa lista de hoje é essa. A gente já gastou demais nesse mercado, viu? Vou te contar. Todo dia a gente tá vindo aqui praticamente. A gente já sabe até quem é os funcionários, qual os horários deles. Olha o porra. Aqui tem o caixa que é a gente mesmo que bota, né, meu bem? Aqui é. Botei. Aí tem que botar aqui. Aí tu bota o outro. Bota o outro. Perfeito. Aí. Avançar, finalizar e pagar. Cadê a notinha? Ó. Aí a Duda usou a sacola que já tá no negócio. Muito bem, meu bem. Você usa a cabeça. Pra vocês verem como é tão perto aqui, ó. A gente mora nesse prédio aqui, ó. E aqui nós tá dentro do Carrefour. Então dá pra ver. Nós mora na frente praticamente. Então estamos aqui todo dia. É. Tem uma loja que tem só coisa de... Como é que eu chamo? Coisa gaúcha, sei lá. Bagulho de chimarrão e tal. Só coisa de chimarrão. Tem faca, tem... Tem tudo. Tudo. Então toma, filho. Já na saída no mercado. Tem um Corvettezinho. E uma Boxster. Ó. A mina zona de chapéu. Pode crer, tá ligado. Gente, chegamos em casa e é o seguinte. Temos coisas para conversar. De frente com o Luan. Nada a ver. Gente, a parada é a seguinte. Atualizações sobre o nosso apartamento, certo? Primeiro de tudo. Aqui é um prédio que ele já é mais antigo, beleza? Todo mundo sabe disso. Não é segredo pra ninguém. É um prédio que é mais antigo e tal. E esse apartamento aqui, ele era colocado pra... Como é que chama? Temporada. Ele era um aluguel de temporada. Então, tipo assim, muita gente já passou por esse apartamento aqui. Porque o aluguel dele era pela diária, entendeu? E aqui em Bandeira do Camorim, como é uma cidade turística, é uma cidade que, pô, querendo ou não, tem uma rotatividade de turista muito grande. Então esse apartamento que já foi... Ainda mais sendo na esquina da praia. Ainda mais sendo na esquina da praia, que é onde a gente mora. Então, muita gente já passou por aqui. E o que é que acontece? Foi feito uma... Como é que eu posso dizer? Uma obra nele, né? Uma pequena obra nele. Pra que ainda não dá uma disfarçada na... Uma maquiada. Uma maquiada. E aí, essa maquiada que deram já tá sendo aparente pra gente. Tá surgindo alguns problemas aqui no apartamento. A gente tem que contar pra vocês. E a primeira é... Aqui debaixo da pia, tá tendo uma certa infiltração. Sei lá o que é. Deixa eu ver. Que lá do outro lado, tá ficando... Olha lá, ó. Lá no fundo lá, ó. Tá vendo que tá manchado? Ali, ó. Tá vendo a diferença ali, ó? Isso daqui é água, tá ligado? Tendo não uma infiltração que tá acontecendo aí. A gente já conversou com o proprietário, conversou com o corretor. A gente tá vendo quais são as medidas cabíveis pra resolver esse problema. Como que a gente descobriu isso? A vizinha aqui do lado veio aqui no nosso apartamento reclamar. Chegou aí falando que tinha uma infiltração na parede dela lá. Porque parece... Se eu não me engano, que ela falou, né? O nome... Se dá atrás dessa parede aqui, é o quarto dela. E aí, nesse quarto dela, disse que a parede lá tá toda manchada e tal. A partir daí, a gente descobriu que tava com um probleminha. Então, a gente já contactou aí o pessoal, já conversou e vamos ver o que é que vai dar. Segunda coisa. Este guarda-roupa aqui. Esse guarda-roupa, gente, ele não é modulado, tá ligado? Não é planejado, digamos assim. Ele é um guarda-roupa normal. O que tu monta, tá ligado? E pronto. Não, ele foi mandado fazer. Ele foi mandado fazer? É, eu não tenho que pegar a vida da setinha na parede. E o jeito dele é de mandar fazer. Só que ele tá desgastado. Eu acho que é por conta disso que a gente falou. É, tá. Então... A gente passou aqui. Então eu falei errado. Desculpe. Ele foi mandado fazer, pelo que a Duda acha. Tô lá. Entendeu? E aí, ele já tá muito desgastado. Como eu falei, aqui era um aluguel de temporada, tá ligado? Então, ó. Ali em cima, tá ligado? Aqui, ó. Tá soltando. Se eu mexer esse guarda-roupa aqui, ó. Ele... Se eu balangar ele um pouquinho, ó. Ué, tu tá balangando por quê? Tá caindo? Não, pô. Eu tô mostrando pra galera. Me bem, pelo amor de Deus. Ó, como é que tá aqui, ó. Tá ligado? Essa parada aqui era um cabideiro, sei lá o que. É esse aqui, ó. Calceiro. Um calceiro. E tá quebrado. Quebrou. É um apartamento que ele tem lá os seus defeitos, né? Seus problemas, como qualquer outra casa, como qualquer outro lugar. Mas aí a gente tá... Aqui, no caso, só comprando um novo, né? Porque antes da gente entrar mesmo, já veio um cara pra dar um jeito. Por quê? Porque essas gavetas aqui, ó. Aqui, ó. Essas gavetas aqui, elas nem funcionavam. Elas nem abriam, né, meu bem? E pensando nas gavetas, aqui tinha uma mesa lateral, tá ligado? Que é essa daqui, ó. Isso daqui tava ali. Só que não dava pra abrir as gavetas com aquela mesa lateral ali. É verdade. E aí, o que que acontece? A gente tá precisando organizar melhor esse quarto pra as mesas laterais ficarem bonitinhas, uma de cada lado, né? Pra ficar uma da Duda e a outra minha lá atrás. Só que a gente não tá conseguindo organizar porque o espaço aqui é curto, né? É pequeno. E aí, o que que a gente pensou pra resolver esse problema? Botar essa cama virada pra cá. Só que aí tem a questão da cortina ficar em cima da cama. E aí, se a cama viesse pra cá, a gente colocava as duas mesas laterais, né? Um do lado do outro. E aí, dava pra usar a gaveta lá. Mas aí, a gente tá pensando e vamos ver o que que a gente vai fazer. Fora isso, o outro problema que a gente tem encontrado aqui é espaço pra botar roupa pra secar. A gente não tem espaço. Tem um varal aqui pequeno, tá ligado? Esse varalzinho aqui, ó. Ele é um varal de chão e ele é pequeno. Então, assim, a gente tá botando poucas quantidades de roupa pra lavar justamente pra caber nesse varal. E mesmo as roupas, mesmo as roupas que a gente tem colocado nesse varal, não tão secando porque aqui a gente não tem um espaço adequado. Porque, assim, a luz bate aqui. O sol de manhã bate aqui. Só que aí a gente teve que tirar essa mesa aqui de lá. É, essa mesa ficava ali, tá ligado? Aí aqui ficava ali, velho. E dava pra botar o varal, sabe? E como a gente teve que botar a mesa lá... Aí a gente não conseguiu, né, otimizar esse espaço ainda. Isso daqui a gente comprou, ó, pra colocar as coisinhas. Pra não ficar bagunça. Pra não ficar bagunça e tal, a gente comprou. Isso daqui já era daqui? É, isso daqui já era do proprietário, isso daqui. Tudo era daqui. Isso daqui, isso daqui. Tudo era daqui já. E foi isso. Apesar dos programas, a gente tá muito feliz de ter nosso cantinho, de estar morando nós dois de novo. Pra quem não conhece a gente... Pra quem não conhece a gente, a gente já tá junto há quase sete anos. Já moramos juntos há dois anos. Então, assim, é sempre bom ter um espacinho só nós dois. Então, a gente já tem a nossa privacidade. Então, a gente tem... Meu Deus do céu, eu me coçando aqui. Quase caindo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta... Caixa. Caixa. Comenta Caixa, tá bom? Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ó, o que o Alaninha vai dar tchau. Tchau. E é nóis, a gente se vê amanhã, porque nesse canal tem vídeo todo dia. Tamo junto e até amanhã. Valeu, falou e é nóis. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri